E aí galera, beleza? Eu vou fazer a comparação de duas armas de iSoft Spring São duas armas por ação por mola, cada tiro tem que puxar o ferrolho Essa primeira aqui é a Glock G7 da KWC Aí eu tenho essas gravações, KWC 17, National, 9.19, numeração aqui A trava do gatilho aqui O gatilho dela é gatilho duplo, igual a Glock original Só acionado quando você aperta ele todo aqui no meio, de lado ele não é acionado Aqui, ela é toda em plástico ABS, é bem leve Ela tem essa parte aqui pra jogar o carregador pra fora Esse aqui é meio emborrachado essa parte, a empregadura dela KWC, marcação KWC Glock Design BI Japão Nome KWC A trava do gatilho tem também dos dois lados Aqui, certo? Ela tem o carregador dela Ela tem o carregador dela O KWC, que é o KWC, que é o criador da marca Nessa arma Vamos marcar o imã Aqui tem a energia de 0,5 joules KWC, que é as bolinhas Ela joga o carregador Ela joga o carregador Essa alavanca aqui, apertando pra baixo Ela é bem pesada, uma coisa bem próxima da real Tem a numeração aqui No meu alter Ali E uma coisa interessante dela Deixa eu focar aqui Olha, ela também tem um gatilho duplo Do arma original Olha só Eu tirei a ponta laranja aqui Mas Transporta nela Deixa ela em casa mesmo Uma coisa interessante dela É que ela 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 aberta Ela fica aberta A Glock Ela fica aberta Deixa eu fazer aquela pra vocês verem A de frente da Glock Ela fica aberta Olha só Olha só Olha só Ela fica aberta Realmente Ela fica aberta Fica bem realista Aqui dá pra ver Olha Tem a trava aqui do gatilho Só do lado direito A trava Essa bichinha ali E aqui Essa aqui é a trava do ferrolho Pra parar o ferrolho aberto Desperta pra baixo Ela fecha Dá um disparar seco aqui Desparar seco Tem uma bolinha vermelha Que fica vermelha Quando ela tá com a bola puxada Vamos agora pros testes De tiro, né? Vou pegar aqui Opa, opa Vou primeiro fazer o tiro com a Walter Naquela Naquela No sabonete Aqui tá um sabonete Tá liso Olha só Entrou pra gente No sabonete Nos primeiros testes tá Vou pegar A Walter PPQ Beleza Ela com bola para aberta Eu posso optar por colocar A munição no carregador Ou Abrir assim Que nem uma arma real E colocar a munição aqui Como eu vou atirar só uma bolinha Vou colocar assim mesmo Foi só fechar Vou atirar lá no sabonete Vou atirar lá no sabonete A bola não voltou A bola não acertei Olha só o tiro Do sabonete Beleza Agora a gente vai testar A potência da outra A Glock A Glock Como ela não para aberta Não tem como colocar a munição Sem ser que seja pelo carregador Que eu saiba ou não Pelo menos Vou colocar aqui no carregador A munição Aqui Tô usando bolinha de 0,12 gramas Que é a munição no carregador Aí puxa o ferrolho E tapou Pronto Foi puxado Agora eu vou atirar lá no sabonete Agora eu vou atirar lá A diferença Olha só Aqui em cima foi o tiro da Glock Pode perceber que Ela foi um pouco mais forte O tiro tá Foi mais fundo Ó Pra perceber Agora a gente vai testar No papai higiênico O tiro Vamos lá Primeiro vou começar novamente com a da Walther PPQ Walther Certo Novamente Novamente aqui Abri o carregador Não Dessa vez eu vou fazer diferente Deixa eu colocar com o carregador Vou colocar no carregador dela Aí Coloquei no carregador Carregador Deixei o carregador Pronto Lá no sal No papai higiênico Agora Eu acho que eu acertei Foi na Na torneira Poxa vida Foi na torneira Opa Tá aqui meio rasgado Não sei se já tava Ah Tá aqui Eu acertei de raspão Não Não pego De frente Com o pacote higiênico Foi de raspão A bala pegou Negócio nessa camada aqui Que tá mais aberta Bateu Fazer novamente Outro tiro Só pra garantir Ficar o melhor Tô gravando e achirando Então Por isso que é bem complicado Mas o bolinho tá tudo carinho Vamos lá Mais um tiro Vamos ver se eu acerto Mais no meio Mas as duas mãos aqui Não Só uma Pra mostrar pra vocês Mostrar pra vocês Porque tá Se não cobra a câmera Ó Agora foi no meio Mostrar Olha só o tiro Tá aqui no meio Beleza Agora vou testar com o engolque Vamos lá Aqui é sem cortes Vou fazer um corte no vídeo Pra vocês verem Tudo na hora e tal Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou pressionar a glock Pronto Vamos lá Eu sinto que a glock é bem mais forte Agora A glock é bem mais forte A glock é bem mais forte Realmente Vou tirar aqui o sabonete Aqui os tiros do sabonete O do papai g7 E do papai g7 E do papai g8 E do papai g8 Vou tirar o cabai g7 E do papai g7 E do papai g7 E do papai g7 E do papai g7 Ela é bem real Bem mais real Bem mais real do que a glock Uma 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 licenciada Essa glock é um pouco mais barata do que essa Mas na minha opinião Eu ainda prefiro essa Ela é bem pesada Todo em metal Externamente todo em metal Só o carregador que é em plástico E Algumas partes internas O cano é de plástico também Mas por fora você pega Você realmente pensa que é uma arma real Já a glock não Dá pra ver que A gravação O acabamento não é real Enfim Esse foi o review dessas duas armas Para comparação E valeu galera Deixa o like E compartilha o vídeo aí É nóis